O Murilo pergunta o seguinte, ô João, fala do teu veludo. Tem algum dia que você impressionou-se com ele em relação ao aprendizado? Um abraço, irmão. Murilo, meu querido, eu vou dizer uma coisa pra ti. O meu estudo de escola é quase nada. Eu aprendi na escola a escrever, a ler. Tenho muito pouco estudo. Tudo isso que eu falo, posso dizer veementemente, com toda certeza é fruto dessa conexão com esses ditos mentores espirituais. Seja Ogumberamar, seja Echu Veludo, seja Pombageira Menina, seja o Preto Velho, o Pai Cipriano, etc, etc, etc. Eu costumo dizer que sou, penso pra mim, que sou um abençoado por estes. E eles, como forma de menino de genuidade, também utilizam a minha voz pra passar o seu recado. Então, se eu me espanto com alguma coisa que ele tenha feito em relação ao aprendizado, sim, eles é que me ensinam. Claro que de uma forma muito mais sucinta, né? Com frases curtas que dizem muita coisa. Eu preciso falar muito, 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 pra ter uma sabedoria pouca. Eles falam pouco com uma sabedoria gigantesca. Muitas coisas me impressionam. O que me impressiona muito, falando exatamente de Echu Veludo, já que é teu interesse, é que ele é um Echu de muita paciência. Ele diz assim, às vezes o que eu faço, eu vou colher daqui a 10 anos. E eu vi acontecer casos que ele começou a manipular com pessoas. E dali a 10 anos, essas pessoas retornaram ao terreiro e disseram, Veludo, era isso. Tudo que aconteceu em minha vida foi em cima do que tu me falou e me disse. E agora, graças a Deus, eu estou aqui dando meu testemunho. Não que seja igreja evangélica, né? Mas tem tudo isso. Gente, eu falo de pronto, viu? Não tem, eu não tenho nada escrito aqui. Eu vou falando, sim, vou falando, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, não vou dar o nome da pessoa, que agora eu lembrei. A pessoa disse, João, me ensina alguma coisa pra mim me livrar do inquilino que tem aqui no meu pátio, no meu terreno? Você está me perturbando muito, tem um cara muito chato e coisa e tal e tal e coisa, né? Cara, é assim, como eu disse, eu não curto esse lance de ficar ensinando simpatia ou trabalhos pela internet. Tem gente que diz, não, tu pega um sal grosso, atira nas costas, põe sal lá dentro da casa dele e aí vai ensinando trabalhos aí, né? Pra correr a pessoa. E o que eu acho mais bonito e mais legítimo é chegar na pessoa e dizer, olha, é o seguinte, eu acho que o teu contrato aqui venceu, tu tá transgredindo algumas cláusulas desse contrato, se não tem um contrato escrito, né? Então, que seja um contrato verbal, que as pessoas, antes de colocar inquilinos, que deem as regras, né? De convívio, já que moram no mesmo pátio, no mesmo terreno. E, fora isso, tem a questão do Ministério Público, né? Do Fórum, pra resolver essas desinteligências. Então, eu não acho que seja necessário, assim, um trabalho pra correr alguém do seu pátio. Eu acho que é mais fácil tu chegar lá, puxar uma cadeira, se sentar e dizer, olha, fulano, assim, assim, assado. Deu, chega, entende? Afinal de contas, quem que é o proprietário do local, né? Não é este que tá alugando. Eu sei que as pessoas se baseiam muito na questão das leis agora, que tu tem que entrar na justiça, até que sai uma ação de despejo, demora, né? Mas não é bem assim, não. Tem outras formas. Cara, eu, a minha esposa briga muito comigo e briga muito com o veludo. Parece irmão, assim, sabe? Ela é uma mulher muito, não sei como é que chama, espontânea, assim, muito fala o que vem na boca, né? E fala o que tem de sentimento. Então, ela, muitas vezes, ela fala pra mim e fala pra ele, olha, não beba isso, porque isso vai danificar aí o teu aparelho, o João, no caso, né? Ou fala pra mim, quer dizer, ela corrige eu e corrige o veludo. E o veludo diz pra ela, olha, eu só aceito de ti, porque eu sei que tu tá falando por preocupação. Então, vira esse relacionamento como se fosse uma terceira pessoa, e como é, e uma amizade de muitos anos, tu entende? Eu acho que só quem é médio vai entender o que eu vou dizer agora. Essa semana mesmo eu atendi aqui pessoas, né? Sigilo é não pra falar nem dar pistas. Mas eu atendi pessoas aqui no terreiro. Então, a pessoa chega aqui, senta ali na poltrona, senta no sofá, e eu tomo um cafezinho com ela, uma coisa rápida, porque a pessoa normalmente já vem com pressa, ou... Enfim, pra que não se arraste muito tempo, né? Então, tu tem que chegar lá na frente do teu congato, tu tem que chegar na frente da tronqueira, né? Cada um chama num lugar, chama que é o modo de dizer, né? Vai lá se concentrar pra incorporar com a entidade. Então, tu tem que chegar lá e se concentrar e conversar com este, que eu trato como meu irmão, relacionamento, talvez, irmão, pai, sei lá, eu não sei dizer, é algo de muita cumplicidade. E se tu não tiver essa cumplicidade, como é que ele vai chegar, né? De repente, tu tem Kizila, não é bem a Kizila, mas tu começa a se achar o ó, o bonzão, melhor que o teu Exu, ou melhor que o teu Guia de Umbanda, aí tu chega lá, se concentra, tá a pessoa esperando lá, ou mais uma pessoa, e ele não vem. E aí tem dois caminhos. Tu diz que ele não vem, ou tu te finge. Fingir é muito feio, né? Por isso que a gente responde muito nos grupos assim, olha, tem muita gente que as entidades começam a ver patifaria, de forma geral, dentro do terreiro, e as entidades viram em perninha, te deixam na mão no momento que tu mais precisa delas, né? Ou, às vezes, alguém precisa delas, e eles te deixam na mão, por causa disso. E aí, toma o seu lugar um obsessor, ou um auto-obsessor. Aí tem a questão do auto-obsessor também, que é uma coisa criada pela pessoa, num processo anímico, ou até de mistificação.